Oi, eu sou a Lully e bem-vindos a mais um vlog de viagem Se vocês viram, nas duas semanas que passaram, eu estive em Paris Na verdade, não foi nas duas semanas que passaram, eu passei uma semana em Paris E aí vocês viram, nas últimas duas semanas, o meu vídeo em Paris, vocês entenderam, né? Então, parte 1 e parte 2 de Paris, vocês podem clicar aqui E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as belezas da capital inglesa Londres A terra da rainha, vamos ver? A gente tá dentro do trem de grande velocidade, agora indo pra Londres E esses trens são comumente conhecidos como trem bala Por que esse trem consegue ser tão rápido, Lully? Me explica! Simplesmente porque eles funcionam com ímãs Então, no trilho do trem, você tem várias ímãs intercaladas Positivo, negativo, positivo, negativo E eles alternam rapidamente a polaridade Então, o trem tava conectado lá com positivo e negativo E aí muda e vai pra frente, aí muda e vai pra frente Muda e vai pra frente E num escala desse tamaninho E é assim que o trem consegue ir tão rápido Porque isso diminui o atrito Porque é uma coisa muito louca Porque se você pensar, já existe ímã há muito tempo E já existe trem há muito tempo Porque isso só foi acontecer recentemente, né? A tecnologia é difícil e é caro Então, de qualquer forma, a gente tá indo pra Londres Mostrando pra vocês as paisagens, os campos Agricultura francesa rolando solta aqui do lado de fora E eu não consigo enxergar nada disso praticamente Porque tá tudo guu, 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 guu O que é isso? O que é isso? London, baby! Ai meu Deus, que tudo de bom! Aquilo é o parlamento O V explodiu isso no V de vingança Aqui atrás de mim tem uma ponte modernada Não me lembro o nome dela, então vou inserir na edição Que, se não me engano... Cabelo, cabelo! Se não me engano é a ponte que Destruíram no filme Harry Potter Aqui, eu vou inserir algumas imagens pra vocês verem É o London Eye É um dos maiores pontos de observação Da Europa E você pode dar uma volta que dura Meia hora, só que a fila Também não é das mais curtas Então, como a gente comprou um passeio de ônibus E esse passeio de ônibus Incluía o passeio de barco A gente pensou, bom... Em vez de a gente pagar mais 20 libras pra ir pra London Eye Talvez não dê tempo de fazer tudo que a gente queira Vamos fazer o passeio de barco Que vai passar por todos os pontos bonitos que tem Ao longo do rio Thamsa Inclusive a Tower Bridge Aqui em Londres tem muita coisa pra fazer E um dia só, obviamente, não dá conta Então a gente foi na Trafalgar Square A gente foi no Piccadilly Circus A gente já deu uma volta pela Westminster Abbey Vários pontos turísticos importantes Vários monumentos legais E esse passeio de ônibus que a gente fez Foi com esse ônibus vermelho de dois andares Super famosa daqui O guia... Às vezes tem guia presencial Que fala com você em inglês E às vezes tem guia pra você colocar o fonezinho Que ele te dá em vários outros idiomas também Inclusive em português de Portugal Esses ônibus, esses passeios de ônibus São muito legais Eles te divertem Eles contam piadinhas Explicam a história dos lugares Os monumentos que eu mais gostei E que provavelmente eu não saberia se eu não estivesse no ônibus É o Animals in War Que é um monumento em homenagem a todos os animais Que alguma vez já morreram em guerras britânicas Valeu a pena ter comprado esse passeio de ônibus Foi com o Original Tour Se você estiver vindo pra Londres Dê uma olhada nos preços deles e tal Porque a gente pagou pra vir com o trem bala Pra Londres Pra passar o dia Comprou esse Original Tour E veio ainda com barco Tudo por uns duzentos e poucos euros Por pessoa Então somando cada coisa individualmente Daria muito mais do que isso Essa não é minha carona ainda Então vou continuar falando Além disso Aqui em Londres tem muitas coisas Culturais Interessantes Vários museus Tem museu de história natural De arte Que tem uma coleção incrível De obras renascentistas Tem o Madame Tussaud também Então Muita, muita coisa Se você quiser vir passar uma semana Você ainda vai ter muita coisa pra ver também Porque Londres é uma cidade antiga Assim como Paris Então a história foi escrita nessas duas cidades Então é difícil você escolher o que ver Quando você tem tão pouco tempo Além disso Também tem os musicais Tá passando aqui Wicked, Billy Elliot, Fantasma da Ópera Rei Leão Tipo Tudo que tem na Broadway Tem aqui também Eu queria muito ficar pra ver Só que a nossa passagem de volta Já é seis e pouco da tarde Então A gente não vai poder ficar pra ver algum musical Então a gente priorizou As belezas de Londres Agora Esse é um barco igual ao do que eu vou andar Deixa eu olhar tanto de turismo aqui Todo mundo feliz que tá torrando no sol Inclusive Londres É friozinho, gente Assim, hoje tá calor Abriu o sol agora Mas mais cedo a gente tava de suéter E bota e tira Bota e tira o óculos Porque o tempo é um pouco instável É meio Curitiba Nesse sentido Então é isso Essas foram as coisas legais que eu vi aqui em Londres Gostaria de voltar Com certeza Esse dia em Londres Fez eu gostar mais da cidade Eu não achava que seria tão interessante assim Ai como é triste voltar de viagem E se deparar com a realidade da vida Que não é morar em Londres Morar em Paris Muito chateado com isso Mas enfim Não é motivo pra ficar triste Porque lembram Do sorteio Que ia rolar com as coisinhas francesas Que eu comprei pra vocês Ah, ah, sub-nive E guloseimas Coisas legais Vocês participaram Enviaram No formulário do Google Docs Que tava nos outros vídeos E hoje Sabe o resultado? Então tá aqui embaixo O nome do vencedor Eu tô gravando antes, tá? Por isso que tá aparecendo aqui embaixo Uhuuu Parabéns pra você Você ganhou Eu vou enviar essa caixinha Cheia de coisas legais e francesas Pra sua casa Que você deixou em Londres Lá no Google Docs, né? Então Meus parabéns E se você não ganhou Valeu o interfone E se você não ganhar dessa vez Não precisa se desesperar Vai rolar outras promoções Muito obrigada por terem assistido Deixa aqui embaixo nos comentários Eu sei que não dá pra ver tudo em Londres Em um dia Mas Eu tentei mostrar As coisas mais legais que eu vi Pra vocês Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem E até a próxima Tchau! Tchau!